A firma é forte, aqui só tem os top Tupal voou no trio, dominamos o Brasil Vai, 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 vai Central da Rocha-feira Eita, porra! Paralá Tico Paralá Tico Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Eu vou Pararatingum Pararatingum Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora eu vou Pararatimbum, pararatimbum Eu vou, eu vou Deixa, senta menino, não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Eu vou, eu vou, eu vou sentar agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou sentar agora eu vou Pararatingbum, pararatingbum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou sentar agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou Pararatingbum, pararatingbum Eu vou, eu vou Deixa, senta menino não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, senta, senta Senta, senta